Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui neste canal. Hoje a gente vai fazer a resenha da nova paleta da Marissa Adi para Oceane. Mas antes de começarmos essa resenha, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram, tá bom? E compartilhar esse vídeo, é óbvio. Então, tá curioso? Vamos lá. A paleta é essa aqui, olha, lindíssima. E por que eu trouxe a resenha dessa paleta? Eu acho que essa paleta é uma ótima sugestão de presente de Natal, gente. Vou mostrar para vocês tudo em detalhes aqui nesse vídeo, tá? Então, ela é assim, ela é acartonada, vem com essa capinha aqui. Olha que lindeza. Muito, muito bonita. Essa aqui é a Twelve Shades. Ela lançou uma que é essa aqui, ó. A primeira dela é a Nine Shades. Eu tenho ela, que também é muito bonita. Deixa eu mostrar para vocês as cores da Nine Shades, que é a primeira. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui grandona, com cores mais quentes. E preparem-se agora para a Twelve Shades. Essa aqui, ó. Tcharam! Vocês já devem ter visto algumas resenhas aí no YouTube, mas olha isso, gente. Olha o brilho dessa paleta. Ela tem sombras muito diferentes, muito mesmo. E daí eu queria trazer uma resenha dela, mostrando todas as sombras e fazendo uma make com ela. Então, tá aí, gente. Ah, esqueci de falar. Essa paleta, ela custa R$99, tá? Ela tem no site da Oceane e também tem em lojas físicas. É um preço salgadinho? É um preço salgadinho. Se você não quer gastar agora, você pode esperar. Daqui um tempo sempre entra em promoção, tá? Com desconto. Mas, você fazendo o cálculo, vai sair mais ou menos uns R$8,00, R$8,30, se não me engano, cada sombra. Então, assim, se você for procurar sombras unitárias, às vezes, vale muito a pena você comprar essa paleta, tá? Ela vem com cinco tons mates e sete tons cintilantes. Olha, são bem bonitos, gente. E aí, vamos testar. Vou mostrar alguns swatches pra vocês dessas sombras e me digam aí o que vocês acham, tá? Ó, vou começar com a primeira fileira, tá? Essa unexpected. O ruim é que tá tudo em inglês, gente. Eu não entendo por que essas blogueiras eu já gostam de colocar nome em inglês. Ó, vou colocar aqui. Essa é a primeira. É um verde, parece um... É um verde prateado. Essa segunda também é o mais petróleo. A terceira é um ouro velho, não sei. Ela chama Unique. E a quarta é a Secret Garden. Esse verde lindo, maravilhoso. Vou tentar fazer aqui no braço, tá? Se vai dar certo. Não sei. Não sei. Vamos pra segunda fileira aqui. Ó. Essa aqui é a Rose Gold. Essa aqui é a Linda Maravilhosa, que é a Electric. Olha que furta-cor lindo. Essa aqui, bem clarinha. Não sei se vocês conseguem ver. É a Shai. E essa aqui é a... Fudded. Acho que é Fudded. Selo Jossantana aí, editor. In the left, in the right. Vamos limpar o dedo. Gente, realzão aqui, hein? Real. Tô fazendo... Mostrando tudo aqui. Vamos para a última fileira. A primeira que eu vou mostrar. Essa aqui agora é a... Fairytale. É um rosa. Essa. Segunda aqui é a... Daisling. Daisling. Essa aqui é um tomberinjela. Oh, meu Deus. Perdoa, gente. Perdoa. Agora vai começar o movimento de motos aqui. Essa aqui é a Rebel. E a última é a... Bossy. Olha que linda essas cores, gente. Ó. As minhas favoritas. A Fairytale. Que é esse rosa. A Electric. A Rose Gold. É a Rose Gold. Isso. Essa aqui. E... Pasme. Eu não sou fã de verde. Mas essa Secret Garden verde... Ela é muito bonita. E a Rebel. Que é esse tom de berinjela. Sério. Para você que quer ir ou usar nas cores escuras ou mais coloridas... É uma boa pedida essa paleta, hein, gente. Vou limpar aqui. Então eu queria fazer uma make aqui. Só dos olhos, né? Porque a pele já deixei preparada. Olha que brilho. E queria fazer uma make para mostrar para vocês como fica essas sombras no olho. Não vai dar para usar tudo. Mas já tem vídeo lá no Instagram, tá? Usando essa paleta. No Se Arrume Comigo eu fiz também um olho usando essa paleta da Marissa Ad. Então eu queria trazer com mais detalhes algumas cores, tá? Então vou fazer aqui um olho junto com vocês. Eu vou tentar usar o som de verde, tá? Porque eles são bem diferentes. Eu vou usar o... Vou usar primeiro o Shy como transição aqui no côncavo. Depois eu vou vir com o Secret Garden. E usar esses dois tons aqui. Esses dois primeiros para fazer um brilho, tá? Então eu vou usar o Shy. Eu vou usar esse pincel. Parece que ele está sujo, mas ele não está. Ele está manchado. Porque eu usei uma sombra hiperpigmentada. E ela não saiu mais. Eu lavei, lavei, lavei o pincel e ela não saiu mais. Então... Ele está limpo. Só está manchado. Ó, adoro sombras assim. Vou fazer um olho e depois eu faço outro, tá? Aí eu vou fazer em todo o meu côncavo. E é legal porque tem sombras de transição, tá? Essas sombras mates dá para super usar para fazer transição. E essas cores, gente, super combinam com festas de fim de ano. Sério. Vou ser toda brilhante para as festas de fim de ano. Poxa. Quer mais que isso? Tudo numa paleta só, gente. Tá. Vou dar uma limpadinha aqui no pincel. Vou vir com a Secret Garden, que é a verde. Tá? Que é essa aqui, ó. Esfarelam bem pouquinho, mas eu vou vir com ela no cantinho externo. Gente, eu não uso sombra colorida. Raramente, tá? Mas aqui no canal eu estou me desafiando a fazer isso. Estou me desafiando a fazer makes coloridas. Tá? Eu quero muito fazer uma sombra azul ou roxa. Vamos ver, gente. Quem sabe até o fim do ano eu consiga fazer. Ó, tá caindo um pouquinho de sombra aqui, mas depois a gente dá uma varridinha. Vou fazer aqui no cantinho externo e vou fazer no cantinho interno também. Ó, que lindo. Gente, não é um tutorial de maquiagem, tá? O que eu estou fazendo aqui é mostrar para vocês como as sombras ficam no olho. Olha, ó, vou vir com um outro pincelzinho e vou esfumar isso aqui. Até porque, né? Para quem nunca faz maquiagem verde, gente. Vamos ver. Vai ser um desafio. Ó, estou esfumando bem aqui para juntar uma na outra. Elas se fundem muito bem. Então, dá para você fazer um belo adun esfumado. Ó, que lindo. Agora eu vou vir com os dedos mesmo e vou colocar um pouquinho dessa aqui. Essa primeira. Unexpected. Dedinho. Nossa. E vou depositar aqui no meio. Ai, que lindo. Ó, dando batidinhas para misturar tudo. Gente, que linda. Ó. Chocada. Quero passar mais. Vou passar mais. E ela não é um simples cintilante, sabe? Parece que tem partículas de brilho. É sensacional. Ó. Mistura sempre. Vou entrar um pouquinho nesse cantinho interno. Ai, gente. Olha que lindo. Maravilhoso. Sério. Muito, muito lindo. Quero pegar um pouquinho dessa deizing. Dizing. Essa aqui, ó. E quero passar só... Fazer um pontinho aqui no cantinho interno. Quero tentar usar várias sombras aqui, hein. Vamos ver se a gente vai conseguir. Ó. No pincel, essa aqui não saiu, viu? Ó. Vou passar com o dedo mesmo. Olha pro Réveillon. Já tô tanto de branco aí, ó. Já só... Vou passar um pouquinho aqui também. Pra dar mais um brilho. Gente, olha que lindo. Amei. Gostaram? Vou fazer o outro olho e... Já volto. Voltei com os olhos prontos. Olha que maquiagem babado. Adorei. Adorei, 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 adorei. Ó. Agora eu vou vir com essa Fantasy, que é um verde escuro, e vou fazer todo embaixo. Brilho. Vamos brilhar. Vamos colocar ela toda aqui embaixo. Eu já varri um pouquinho da sombra que caiu aqui. Só passei um pincel vassourinha e ele já tirou tudo, então não vai ter problemas. É uma sombra que dá pra limpar, tranquilo. Acho que a sombra embaixo, ela dá outra cara pra maquiagem, né, gente? Ó que linda. Vou passar aqui. E aí, gente? Vocês querem make colorida aqui nesse canal? O que vocês acham? Eu não sou a mais experta do mundo, mas posso trazer umas make coloridas. O que vocês acham da gente aprender juntas a fazer make colorida, hein? Então, vamos lá. Vou terminar esses ódios, vou colocar um cílios postiço, vou passar um rima aqui embaixo e já volto a conversar com vocês, dando as minhas considerações finais sobre essa paleta, ok? Já volto. Voltei. Olha, eu coloquei um cílios postiço. Esse aqui é dessa caixinha aqui, ó, da Miss Friend. Tá? Eu não tenho nenhum cílios postiço caro, assim. Pobre é uma coisa triste. Esse aqui, ele é bem longo, mas não tem tanto volume. Mas adorei. Passei rímel aqui. Passei rímel aqui embaixo. Desculpa, gente. Sério, o barulho aqui é muito alto. E vamos às considerações finais sobre essa paleta. Bom, vamos lá. Comparando a Nine Shades com a Twelve Shades, que é a mais nova, A Twelve Shades tem sombras menores. Dá pra ver? Porém, ela tem muito mais cores diferentes. A Nine Shades, ela tem cores quentes, mas não são, assim... Ok, você pode comprar e achar em outras paletas. Já a Twelve Shades, não. Sério, ela é muito bonita e as cores são bem diferenciadas. E a textura das sombras são diferentes também. O preço. Eu acho que vale a pena. Já vi algumas resenhas, pessoas falando, ah, é muito caro. Mas se você for comparar por sombra unitária, vale a pena o preço da paleta. E às vezes você encontra com um cupom de desconto ou com desconto agora no final do ano, tá? Então, é uma ótima paleta, assim, ela por si só já vale como um presentão de Natal, tá? E a embalagem é muito linda, muito prática, tá? E vem com um espelhão. Ó, tá meio sujo. Ó vocês ali. Vem um espelhão. Gente, adorei as sombras. Acho que super vale a pena. Então, essa é a minha opinião. Acho que dá pra você fazer uma gama de makes muito grande com essa paleta, tá? De tons mais clarinhos, mais discretos, digamos assim. A tons iluminados e dark, como o meu. E eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, dessa mini resenha, tá? Dessa paleta. Eu gostei bastante. Eu acho que valia a pena falar aqui. E não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram. Vai ter várias makes e mini vídeos com essa paleta. E compartilhar com todas as amigas. Dá dica aqui pra aquela amiga, pra amigo secreto, para o namorado, para um crush, para o pai e a mãe. Como dica de presente, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!